Olá pessoal tudo bem com vocês vamos lá para mais uma receitinha para essa receita vamos precisar de batatas cozidas 400 gramas e amassada depois de amassada vamos transferir aqui para outra vasilha e mexe muito bem sal a gosto uma colherzinha de chá de fermento para bolo uma colher de parmesão colher de sopa e uma colher de sopa de orégano tá vamos mexer aqui tudo muito bem depois de mexida muito bem vamos acrescentar o amido de milho vamos colocar aos pouco até dar o ponto o ponto da nossa massa quando não estiver grudando mais na mão tá pessoal mexe muito bem aqui tá e depois transfere para outra vasilha e o ponto dela é esse aqui não gruda mais na mão eu vou pegar uma colherzinha de chá e vou medir aqui as minhas bolinhas para ficar tudo no tamanho tá então vou colocar aqui fazer todas e agora pessoal peguei uma forma um teico só com óleo vou colocar aqui as minhas bolinhas distante uma da outra e depois tudo colocado na forma vou pegar um copo untar o fundo do copo com óleo e vamos amassar nossas bolinhas todas as bolinhas tá e vamos levar ao forno 180 graus até ela ficar douradinha e bem crocante olha já tá pronto pessoal tá bem douradinha do jeito que eu gosto olha só como é que fica ficou crocante pessoal chega estrala ó que delícia espero que vocês gostam e até o próximo vídeo que deus abençoe a todos tchau 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 tchau